Olá, no vídeo de hoje vejo irrigação de pastagem na cidade de Birigui, em São Paulo. Amadeu, da cidade de Birigui, irriga 10 hectares de pastagens com o sistema irrigate. Agora, responda o nosso quiz. Verdadeiro ou falso, a erosão hídrica costuma ser maior em regiões com maior índice de chuvas, em áreas removidas e desmatadas. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma